Fala galera, dripelúcias na área, estamos hoje na cidade de São José do Rio Preto, aí no Shopping Guatemi aqui ó, tem uma, tem um caminhãozinho ali, a gente vai dar uma olhada ver se acha alguma coisa pra gente jogar hein, será que vai ter alguma coisa nesse caminhãozinho, vamos ver, vamos ver, ó tem um eletrônico na de 2, mas é de Páscoa ainda galera, olha aí, uma joaninha bonitinha ali, que também, essa garra aqui se não me engano ela não fazia pêndulo, que é desde 5 ó, não identifiquei nenhum eletrônico aqui, colorido? É, tá por baixo, mais uma de 2, aqui é prêmio, 5 reais a jogada, ó tem um macaquinho eletrônico aqui, tem o javali, lá atrás tem o unigato, feixe, eu não tô vendo nenhum feixe, não tem nenhum feixe, vamos ver no chaveirinho, o chaveirinho tem algum feixe aí? Tem, olha lá o morcego, tá solto, será que sai esse morcego aí? Vamos ver se sai esse morcego, olha aqui galera, esse gato que bonito, mas a garra não vem aqui, ela só vai da reta ali do acrílico ó, pra lá, ela não vem pra cá, vamos tentar jogar naquele morcego lá, pra ver, sumir aí Ju, quer ficar do lado de cá, é mais fácil, vamos jogar no morcego, vai, pra ver o que que dá ali, aqui também ó, é, tem o cupcake aí ó, mas a garra não vai aí eu acho, vamos lá começar a brincadeira aqui galera, ela é pequena essa garra ó, ela é pequena pra pegar o morcego ali, eu acho que não pega não, eu também acho que não, vamos ver aqui no cupcake se a garra vem ó, não vem galera ó, tá no máximo ó, me fala, como que coloca pelúcia aqui e a garra não vem aqui né, ai sacanagem, olha esse aqui de olho de vidro Ju, bonito, tô observando aí Ju, vai que tem algum outro por aí, o menor lugar pra pegar aqui a garra seria na cabeça né ó, olha quase enrosquei naquela coisinha dele lá, essa enroscava lá né, é, se nosgasse naquele, onde pega o chaveirinho lá ó, olha lá, tá vendo, daria esquema, deixa eu jogar um pouquinho mais pra trás, vamos ver, se conseguisse virar ele também, faz umas caras no olho, sei lá na onde ali, ela tá batendo meio forte, que é boa, a gente apela pra um outro chaveirinho aí, boa, olha lá ó, parece que ela tá forte, mas não, ela é muito grande com esse tamanho de garra aí, vou jogar mais pra cá ó, cai lá dentro do lado do coisinho, olha do lado, é, você pensou o que eu ia fazer Ju, você pensou o que eu ia fazer, tá pra baixo ali ó, é, pra pegar a lata, tá meio complicado, olha lá ó, ela não dá o espaço pra fechar, essa garra é muito pequena, é, olha o tamanho de garrinha, ó, tá vendo ó, tentar na asa dele, imagina, fechar na asa ali e pegar, tá aqui na asa ó, está aqui ó,101 ele é, é largo pra ela, deixa eu experimentar ela molha,あっ, ela é mole galera, não vai ser sucesso aqui não tô tentando achar um encaixe aqui mas não tem lugar pra prender a garrinha e no corpo dele a garra não fecha acho que é ali se conseguir na asa e o pé entendeu, desce assim dá pra trazer ele ali eu acho encaixando, porque no corpo não vai fechar entendeu, tem que ser ou na parte que ela vai conseguir fechar e trazer ah, errei agora tem que descer nos dois vamos lá, vamos lá galera, se curte meus vídeos aí já se inscreve no canal, aperta no joinha aí passou perto, hein ou não agora não desperdiciar jogado ali mirar melhor a jogada que eu vou entendeu, vamos lá é porque se pegava no óleo ele quer ir pra cá isso você quis fechar no olhinho dele, hein será? será? tá fora, não tá? tá fora tá bem fora tá na cabeça, não é no corpo não tá jogando no corpo não, né? tá lá, Ju é na cabeça, pra ajudar entendeu? ali tá enchendo o corpo aqui vai pra cá bicho enxado bicho enxado agarra em cima do olho olha é galera, vai ter sucesso tenta fazer a jogada que eu tava pegar entre a perna e a asa se pega no meio das perna ela também não vai fechar, né? a garra tinha que ser maior isso daí é um roubo não tem lugar não até então não prende, ó o lugar mais fino é a cabeça é a cabeça só que aí ali, ó não dá encaixe certo na cabeça porque aquela garra pega ele enrala a mão é essa, ó pega no meio dele, ó tá vendo? pega no meio dele essa garra é muito pequena não sai o olho, ó se prender esse meu olho é o único lugar que talvez consiga fechar a garra acho que por isso que ele tá aí ainda é, acho que ele tá aí solto por cima dando sopinha ah, mas não fecha entra a boca ali, isso aí você pegava nos dois olhos e a boca tem nem força, parece a garra última tentativa? tô te falando que não vai sair nada aqui, isso tá muito grande, ó como é que você vai? tá bom ou não? tá bom ou não? não vai fechar ele não vai fechar ele e agora? qual que custou? para pegar ah, ele é grande isso aí não nem ele aí galera, ó não sai nenhum aqui é todos grandes a garra é pequena e não fecha vocês viram que a gente tentou todos os encaixes nesse morcego aí, ó e não saiu se alguém tem alguma ideia aí de como encaixar para tirar esse morcego aí coloca nos comentários valeu galera o que será o que será o que será?